Olá, eu sou Erwin Schrader, regente do Coral da Universidade Federal do Ceará. Nós vamos apresentar três peças que fizeram parte do espetáculo d'água. São elas A Lavadeira, de Maciel Melo e Rogério Rangel, Pedra de Rio, de Lully, Lucina e Paulo César Pinheiro, e por fim Eu e Água, de Caetano Veloso. Amém. 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 A nome de conforto e que saia os meus segredos A todos os meus segredos, que fez os meus filhos A todos os meus segredos, que fez os meus filhos Grande banho frio, meu quarto cheio d'água Minho nome, quarto livre, cheio d'água Meu nome, meu nome, meu nome No mar, tal, meu dedo, meu eterno refém A todos os meus flores, que eu te abro as costas Eu te abro, eu te abro, eu te abro A cachoeira burra, eu te abro, eu te abro Sobvio a vida e a carne hum negra Música 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 Música